A atriz norte-americana Anne H. morreu nesta sexta-feira aos 53 anos. Ela estava em coma desde a última sexta-feira, dia 5, quando sofreu um acidente de carro em Los Angeles, na Califórnia. Uma ideologia em alta velocidade quando seu carro colidiu contra uma casa no bairro Mar Vista e houve um incêndio. A atriz ficou gravemente ferida com queimaduras e uma lesão no pulmão. Em estado crítico desde que foi socorrida ao hospital, Anne H. entrou em coma e nunca recobrou a consciência. No cinema, Anne atuou em As Aventuras de Luke Finn, Donnie Brasco, Seis Dias, Sete Noites e no remake de Psicose, de 1999, entre outros. Em 1997, Anne assumiu um relacionamento com a comediante e apresentadora Ellen DeGeneres. A atriz deixa dois filhos, Homer e Atlas.